Música Questão 37 Essa é a que você mais clica que eu acho, que é a que está menos com buracos, com as falhas 37 Durante a expedição de médicos ao Pantanal, um pesquisador precisou usar água líquida na temperatura de 70 graus Celsius Então ele estava no Pantanal, isso é relevante, para o que eu vou justificar Para fazer um determinado experimento, então ele precisava de água a 70 graus Celsius No entanto, naquele momento, ele não tinha água líquida, tendo apenas 0,5 kg de gelo a menos 10 Cuidado aqui que o menos ficou nessa parte aqui, ficou estranho, já ficou aí, fazer isso é meio malandrar É meio judiado o aluno, está nervoso e põe o menos Mas tudo bem, é gelo? Você supõe que é negativo, você até procura o menos Então ele colocou o gelo em um recipiente térmico, ligado a uma fonte térmica Que fornecia 10 kcal por minuto Então você pôs o gelo lá Num recipiente Sendo o calor específico do gelo 0,5 kg por grama a grau Celsius O calor específico da água 1 kg por grama a grau Celsius O calor atendifusão do gelo 80 kg por grama O tempo que o pesquisador esperou para fazer o experimento Aqui se você autocompletar e levar tudo pelo padrãozão, você acerta Só que não pode, não é o correto Se você pegar qualquer vestibular minimamente bem feito O que está faltando aí? Vamos lá, para começar Eu não sei se ele está ao nível do mar E já vou falar, eu pesquisei Porque a meteorografia é realmente o meu ponto fraco Mas o Pantanal, a altitude mais baixa dele, pelo que eu pesquisei no Google É 100 metros, ele não está ao nível do mar Então não posso afirmar que está a uma atmosfera Portanto eu não posso afirmar que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius Para a temperatura de fusão, depende da pressão atmosférica E ela é uma atmosfera ao nível do mar Então o que era o certo? A questão deveria ter dito, para colocar no recurso Deveria ter dito que se estava ao nível do mar Ou que se poderia considerar o ponto de fusão a 0 graus Celsius Sem isso eu não tenho como saber onde entrou o ponto de fusão Então eu não sei como usar O aquecimento foi até de menos 10 a 0, de menos 10 a 1 Na verdade se você aumenta Porque o Pantanal chega de 100 metros Se for no maciço do... como é o nome? Maciço do... Até ontem aqui Maciço do Urucum Chega a 1160 metros Tem que colocar aqui Pantanal Pantanal Na planície do Pantanal A planície do ponto mais baixo Estava escrito lá Planície do Pantanal 100 metros Altitude E maciço do Pantanal E maciço do Urucum Chega a quanto? Cadê? Cadê? Cadê a minha cola aqui? 1160 metros Não dá nem para disfarçar Eu não sei onde ele está no Pantanal Ele está no Pantanal O Pantanal é uma região gigante Aqui Então No primeiro problema Não posso afirmar Que a temperatura Difusão Do gelo É 0 Graus Celsius E isso Mudaria O resultado Para aí já dá para anular a questão Na minha opinião Só que tem outro problema Ele colocou num recipiente térmico Em nenhum momento ele falou que era um recipiente ideal Ele não falou se há perda ou não para o meio ambiente Então outro problema aí Já pode anular também Não foi dito Se há perdas de calor para o meio ambiente Ou mesmo Minha cola está voando com o vento aqui Para o recipiente térmico Segundo ponto Já dá para anular a questão só com 1 Só que Com essas duas justificativas Não dá para resolver a questão Questão anulada Você pode colocar aí Não foi informado A temperatura de difusão não é 0 Não foi informado que a temperatura de difusão era 0 O Pantanal não está ao nível do mar Portanto não posso afirmar que a temperatura de difusão no gelo é 0 Então não poderia resolver Também não foi dito se há perda de calor para o meio ambiente Ou mesmo para o recipiente térmico Não dá para resolver Agora Autocompletando Que é o que você tem que esperar Você tem que fazer Porque você tem que garantir seu ponto Porque Até onde eu sei A OMS A banca A FAPEC Dificilmente Aceita recursos Ela nega tudo Ela não acha que nem lê Pelo que eu vi Tinha uma questão bizarra Na prova passada Ou retrasada Aqui Em relação ao S2023 E teve 16 recursos E ela simplesmente negou todos Sem Não dá para ver justificativa Até porque não tem Ia ser alguma coisa bem bizarra Era uma questão horrível Mas horrível Então O que você tem que fazer Agora eu vou mostrar O que você tem que fazer na hora da prova A questão está errada Você percebeu que está errada Mas você tenta resolver Aquela anterior A 36 do som Para mim não tinha muito o que fazer Marca uma das duas E reza para ser a certa E depois Se não for Entra com recurso Enfim Agora essa aqui dava Você é autocompleto Você supõe que o recipiente é ideal Que não perde calor por meio Porque é o único jeito de resolver Só por isso Porque é o único jeito de resolver E supõe que a fusão do gelo O que ocorre a zero Como é o padrão aí Mas tem que ser dito Ele ocorre a zero Quando a pressão atmosférica É uma atmosfera Ou seja Ao nível do mar A pressão tem que ser uma atmosfera E aqui nada 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 garante isso Está certo? Então vamos lá Supondo tudo isso Eu vou fazer Forçando Bem forçado Vou calcular a quantidade de calor total Primeiro eu vou aquecer o gelo Vou chamar de Q1 Não vou fazer os desenhos Porque esse aqui é bem direto Eu gosto Você vai ver minhas aulas didáticas Aqui como é resolução também Eu faço o desenho das transformações Aqui como eu acho que é bem direto Não compensa Até que eu vou fazer cinco questões Eu tenho que gastar tempo Explicando porque cada uma está errada Então primeiro Vou aquecer o gelo Vai ser o Q1 Então tem mudança de temperatura MC delta θ Segundo Eu vou derreter o gelo Então é latente ML Terceiro O gelo virou água Eu vou aquecer agora Até 70 graus Celsius Outro MC delta θ O M é o mesmo em todos É a massa do gelo Vou pôr em evidência E vou substituir o resto aqui Vai ficar Czinho Do gelo Ele deu ali 0,5 A variação Eu vou supor que é de menos 10 a 0 Que não dá para afirmar Porque eu não sei a pressão atmosférica A pressão que ele está aí 10 então Varia de menos 10 até 0 Onde vai derreter Mais Eu pus o M em evidência Agora é só mais o L Deixa eu deixar bem claro Vamos fazer bem bonitinho aqui Para ninguém ficar com dúvida Pus o M em evidência Porque é o mesmo M nos 3 Mais L Mais C delta θ Vamos fazer aqui Só para eu verificar 1 Não, o M é o mesmo Czinho é 1 Delta θ é 1 Aqui é o Czinho 2 Delta θ é 2 O L só tem 1 mesmo Então Aqui o Czinho é 1 Aqui o Czinho é 2 Aqui o delta θ é 1 Aqui é o 2 É 3 Que eu chamo de 3 3 3 Pronto Vou fazer minimamente bem feito Tranquilo Então a massa Eu vou colocar em gramas Porque gramas por grau Celsius Calorias por grama Então eu não vou colocar meio quilo Vou colocar 500 gramas Que é a mesma coisa Só que em gramas Czinho 1 É 0,5 A variação de menos 10 Até 0 Vou supor que foi a 0 L 80 calorias por grama Czinho 3 É o aquecimento da água Ele deu 1 E a variação vai ser de 0 Estou supondo que é 0 Até 70 Observe que se não fosse 0 Aqui não seria 10 Seria, sei lá A outra coisa que eu ia falar A água Ela Quando o gelo vira água Ela diminui de volume É ao contrário do padrão Que geralmente aumenta Ele tem esse comportamento atípico Por causa da liga-ponte de hidrogênio Enfim Quando a água vira gelo Ela aumenta o volume Por isso que quando congela Ela arrebenta a garrafa Coisa assim Então a gelo virando água Ela tem que diminuir de volume Então quanto maior a pressão Mais ajuda A ela Afundir Então se eu tiver Por exemplo No maciço duro Com que é alto A pressão é menor Então vai ser mais difícil Não ajuda A ela afundir Então o que vai acontecer Que o ponto de fusão Vai ficar acima de 0 Provavelmente o ponto de fusão Não vai ser exatamente a 0 Não sei quanto chega Mas não vai ser acima de 0 Porque a pressão Não vai estar ajudando tanto A ele virar água Como ajudaria Então aqui não seria 0 Aqui não seria 10 Seria tipo 11 E aqui não seria 70 Então porque seria do 1 Até o 69 Por exemplo Já mudaria o resultado Tá Não daria a mesma coisa Porque aqui é vezes 0 5 E aqui é vezes 1 Então continuando 10 vezes 0 5 dá 5 Mais 80 Mais 70 E vai dar 500 Vezes 80 mais 70 150 Mais 5 155 Fazer essa conta Para que? Deixa assim Calorias Por que fazer essa conta grande Se ainda não é a conta final Deixa aqui indicado Eu falo isso para você Em todas as minhas aulas Tem que assistir lá Para pegar as dicas De quando você deve fazer continha Quando você deixa indicado Quando não é a última conta Quando vai ter arredondamento Aqui nem vai ter arredondamento Mas é uma conta grande Para que? Se pronto A gente vai cancelar Alguma coisa Simplificar Pronto Agora ele quer saber o tempo O tempo que o pesquisador esperou Para fazer seu experimento Lembrando agora Que potência Que foi deu É o que? Energia Sobre tempo Aqui energia é o que? Supondo que não há perda nenhuma Estou pegando que toda a energia Vai ser essa aqui De novo Eu tinha que ter dito Eu estou autocompletando O que ele faltou dizer A potência É 10 kcal por minuto Então Eu não vou colocar kcal Como aqui tem calorias Eu vou colocar 10.000 calorias Lembrando que é por minuto Deixa por minuto A energia vai ser 500 vezes 155 E aqui é o tempo Aqui eu já vou cortar 2 zeros com 2 zeros Vou cortar por 5 Fica 1 Vou cortar aqui por 5 Fica 20 Passo delta T multiplicando E passo 20 Dividindo Outra conta chata Vou fazer? Não, não é a conta final Gente Isso aqui está em minutos Porque eu usei em kcal por minuto E as respostas estão em segundos Então o que eu vou fazer? Como é que converte minuto para segundo? Eu multiplico por 60 Cada minuto são 60 segundos Então multiplica por 60 Observe que cortou bonitinho Não sei fazer conta complicada nenhuma A única conta que tem que fazer É 155 vezes 3 Você faz 150 vezes 3 Que dá 450 Soma 15 Porque tinha esse 5 aqui Vezes 3 Então dá 450 Mais 15 465 465 agora em segunditos Letra E de elefante Que é o gabarito preliminar Mas de novo Essa questão deveria ser anulada Porque nada pode garantir Que a fusão do gelo seria 0 O que muda a resposta E nada pode garantir Que toda essa energia da potência Realmente é transferida É absorvida Porque ele não fala nada Que garante isso aqui Então eu não poderia A priori fazer essa passagem Aqui dessa seta vermelha Isso aqui eu não poderia fazer Porque eu não tenho certeza Que toda a energia enviada Pelo equipamento É absorvida Pelo gelo Que depois vira água E depois aquece Tá certo? Então outra questão Furada Mas o que você faz No dia da prova? Vio Autocompleta pra eles Faz Barca o gabarito Depois você resolve O que você faz em casa Mas garante seu pontinho E depois a viajar Tchau É isso aí Tchau E aí